Fala, torcedor! Beleza? Seja todo mundo muito bem-vindo ao canal Atá, canal que fala diariamente sobre dupla grenal. A gente não podia deixar de repercutir agora, que a gente já sabe, já tem definidos, né? Antes contando sempre aí com a tua inscrição, com o teu like, com a tua participação e nos teus comentários, inclusive. Mas esse vídeo é para repercutir agora, que a gente tem definido o confronto na final do Galchão e deu o que tinha que dar, né? Deu o esperado, né? Lá no começo do Galchão a gente já dizia, não tem como não dar dupla grenal. Então é isso aí, Grêmio, né? Classificou ontem contra o Caxias. Já vamos falar da classificação do Grêmio, que teve contornos aí de, sabe, deu um sustinho. E o Inter, que se classificou no Beira-Rio, diante do Juventude, teve Ruas de Fogo, teve tudo, teve... Como é que é? Como é que é? O Inter? Cara, porque sabendo agora que o Inter não se classificou, cara. Puta merda, meu. É muita incompetência, né? Isso daqui dá uma cadeia. Tá, vamos falar sério agora, galera. Grêmio e Juventude na final. Primeiro que, assim, meio que na onda do Renato de ontem, né? Ah, eu não vou falar do Inter, meio querendo falar. Foi provocado depois pra falar. Até porque o Renato não ganhou o Campeonato Gaúcho ainda. Então, eu acho que ele tá assim com aquela coisa assim de... Não vou fazer a corneta antes de... Vai que acontece de perder pro Juventude, né? Afinal, o Juventude já mostrou que tem treinador, né? Coisa que o Inter, pelo menos os colorados, estão dizendo aí que o seu Eduardo Cudê não enxergou o óbvio, né? O vídeo aí, o próprio Kleber aqui do canal. O Baldasso também falou no canal dele. Então, né? A gente não sabe. O Roger Machado, a gente sabe da qualidade dele. Ele se perdeu um pouco no que a gente pôde perceber aí na última passagem do Grêmio. Mas é um treinador muito bom. E o Grêmio tem uma grande dificuldade, que é a bola aérea. Jogou a bola aérea na área do Grêmio. Jogou a bola aérea na área do Grêmio. Parece que o Grêmio entra em pânico, né? Primeiro, porque a zaga do Grêmio na bola aérea tem falhado muito. A zaga, os jogadores. E isso pode ser falta de qualidade dos jogadores. Pode ser falta de treinamento. Pode ser falha até nem só da defesa, mas pode ser... Da defesa que eu falo, os jogadores da área. Mas pode ser os jogadores mesmo que deixam cruzar. Porque, afinal de contas, a gente tem lateral, a gente tem volante, a gente tem um monte de jogadores. Então, talvez a liberdade seja muito grande nos arredores da área. E também, em capítulo à parte, a gente precisa falar sobre os nossos goleiros. Especialmente hoje, né? Sobre o Kaique. O Kaique vem falhando no jogo de ontem. Mais uma vez, ele falhou. Cara, eu até tenho que ter cuidado, porque a gente não quer aqui misturar a pessoa, o esforço, o profissionalismo, o empenho do cara em relação à parte técnica, né? Tática, né? No caso do Kaique, técnica, né? O Kaique é um cara que começou até categorias de base, jogou na seleção brasileira, jogou no Vitória, depois meio que se perdeu na carreira. Veio jogar no interior, gaúcho, no... Acho que foi no Ipiranga ou no São Luís, né? No São Luís. E... Ou foi no Ipiranga. Bom, enfim. E aí, ele pediu pra vir jogar no Grêmio. Ele entrou em contato. Pô, eu quero jogar no Grêmio. Quero retomar. Cara, tudo isso, tudo certo. E ele é um cara que é muito trabalhador. Mas, assim, ele tem falhado. Ele falha. E eu nunca vi, ou poucas vezes eu vi, um esforço tão grande pra passar pano, porque o cara é um queridão como pessoa. É um dos poucos caras que nas derrotas também ele aparece pra falar. Então, nada contra a pessoa, nada contra o caráter, muito pelo contrário. Nada contra nada do Kaique. Mas, tecnicamente, ele tem falhado. Ontem ele falhou de novo. Contra o Caxias, no primeiro jogo, ele falhou de novo. Ah, eu vi torcedor, inclusive, comentaram aqui nos vídeos. Ah, mas a bola tava molhada. Mas, pô, ele treina pra quê, então? Ele treina pra poder se adaptar a essa, assim, essa de bola molhada, cara? Não, né? Sabe? Num cruzamento lateral vindo de um escanteio, bola molhada, não. Se fosse uma bola aqui que caça na tua frente, o gramado todo embarrado, aí, beleza, mas era uma bola aérea. Essa de bola embarrada em bola aérea, sabe? Então, não conta, né? Então, a gente tem um problema muito grande pra resolver e eu tenho certeza que, se eu sei disso, o Roger também sabe disso. O Roger Machado sabe disso. Porque, se tem uma coisa que o Roger não é, é burro. Ele meio que se perdeu em algumas coisas. Ele é um jogador, ele é um treinador que, na parte defensiva, deixou muito a desejar no Grêmio. Talvez tenha perdido um pouco o comando, não sei. Mas é um cara que sabe armar os times. Prova disso é o Juventude chegar na final. Prova disso é o nó que ele deu, os dois nós que ele deu no CUDE. Então, o Grêmio tem que se cuidar muito. Não é jogo jogado. Eu até já vi gente falando na transmissão mesmo, que talvez o Grêmio possa poupar jogadores pra jogar a primeira partida da final, pra depois ir jogar... Cara, isso é muito perigoso. A gente não pode cometer o mesmo erro da prepotência do Alessandro Barcelos, presidente do Inter, que foi prepotente. E a gente tem que falar também de algumas coisas que vão calando a boca de muita gente. Primeira coisa, Diego Costa. Tudo bem, daqui a pouco pode ser que ele pare de fazer gol, pode ser que ele comece a ser expulso, não dá mais certo, mas eu cansei de ver Leonardo Meneghetti, JB Filho, quem mais? O próprio Alex Bagé, gremista, baldaço, gente dizendo que ah, é ex-jogador, é um cara que não se empenha, é, racha grupo. Cara, eu não sei, até agora eu não ouvi, e tu sabe que aqui no Sul, pra vazar bastidor, pra vazar informação, pra minar ambiente, ainda mais no Grêmio, já teria vazado. Então assim, até agora nada, né? Vem fazendo os gols, ontem o gol que ele fez contra o Caxias, a frieza que ele teve em dominar a bola. O primeiro gol dele, né? Baita de um cruzamento do Pavon, aí ele cruza, e o Diego Costa aparece do nada lá, como camisa 9, né? Ou 19 que tem que ser, fazendo o que a gente precisa de um centroavante. Depois o segundo gol, a bola cruzada na área, na matada, no peito, ele já tirou o zagueiro, o zagueiro passou correndo por ele. Falha do zagueiro, mas a gente não tem nada a ver com isso. E aí a conclusão dele foi uma sacanagem, né? Aquela conclusão, assim, com requintes e crueldade. E se vocês vão lembrar, no outro gol também, o gol do Cristaldo, que também é uma coisa que a gente tem que falar, o gol do Cristaldo, ele participou do começo da jogada, ele fez o pivô, e depois a jogada culminou no gol do Cristaldo. Cristaldo também é um jogador, eu fiz um vídeo dias atrás, falando que o Cristaldo é melhor que o Alain Patrick, embora às vezes não seja, mas a fase do Cristaldo hoje é bem melhor. É o melhor camisa 10 do Rio Grande do Sul. Disparado. E ontem, mais uma vez, fazendo gol, participando, é um Cristaldo bem melhor do que aquele que já vinha sendo bom o ano passado. E a nota triste do jogo, a nota negativa do jogo, não triste, mas negativa, é o cartão vermelho do Mike, embora ele tenha postado hoje nas redes sociais, dizendo que se diz arrependido, que ele está com muita vontade, por isso às vezes o excesso de vontade pode fazer. Beleza, cara, eu prefiro um cara com bastante vontade, um jogador que dentro de campo realmente dê a vida, mas isso não quer dizer que tu possa ser burro. Então, ok, o Grêmio acabou fazendo os 3x0. E se o Grêmio não tivesse feito os 3x0 no primeiro tempo? Essa classificação estaria muito, muito, muito ameaçada. E hoje em dia, especialmente numa semifinal de campeonato, qualquer que seja, campeonato gaúcho, não tem jogo jogado. A soberba e arrogância do Inter provaram que não tem jogo jogado. E o Grêmio poderia sim, se não tivesse feito aqueles 3 gols, ter tido aquele primeiro tempo exemplar, poderia ter, a conta poderia ter sido muito cara no segundo tempo, por causa da expulsão. Ah, mas foi só um jogador. Pô, mas um jogador a menos no futebol de hoje, contra um time, pô, e os times do Argel, o Argel sempre fica no bolso do Renato. Tá. Beleza. Sempre fica no bolso do Renato. Mas dão muito trabalho os times dele. E ontem o Caxias deu muito trabalho. E o Grêmio tinha uma postura, e aí eu acho que o Renato, eu duvido que o Renato diga assim, todo mundo se fecha, agora vamos só se defender. Eu duvido que ele diga isso. Mas acho que é meio mental do jogador fazer isso. Então, o Grêmio chega com louvor, é favorito, ninguém vai dizer que não é favorito, mas o Grêmio precisa ficar atento, sem essa de ficar aí, achando que vai ganhar fácil contra a juventude, muito pelo contrário, vai ser muito difícil o confronto. Então, o Grêmio não pode poupar, só por poupar no gauchão, se tiver que poupar, porque já tem o jogo na terça, poupa, mas poupa aquele jogador que talvez fosse estourar, mas não, porque vai se dar o luxo de definir tudo em casa. É muito perigoso. É muito perigoso jogar essa final contra o Juventude, que é um time de Série A, lembrando, tem bons jogadores, lembrando também, e que é um time que tem um treinador que conhece muito bem o Grêmio, conhece muito bem os jogadores do Grêmio, e é um grande estudioso. O Roger Machado é um grande estudioso do futebol. Então é isso, é o que a gente assistiu para falar sobre Grêmio, a gente vai falar bastante nessa semana, mas o que importa é que a gente está na final. Eles estão fora, eles estão fora, a gente está na final, mas a gente precisa ter humildade, porque senão, a gente vai pagar o preço que o Inter pagou por ter a boca grande. Valeu, gente, então é isso. Vamos continuar torcendo, levando a sério, porque a gente está muito perto do Hepta, e é bom ser Grêmista. E aí E aí